O Colégio Adventista de Natal tendo aqui um momento de descontração aqui juntamente com o Corpo de Bombeiros após uma instrução aqui mostrando os equipamentos do Corpo de Bombeiros aqui de Natal, Rio Grande do Norte e aqui essas crianças que já todas aqui fazendo a festa aqui no pátio do Corpo de Bombeiros duas lindas, essas crianças da escola Adventista de Natal, justamente com a diretora aqui, doutora Fernanda Fernanda que aqui é representante da escola como diretora e aqui a confraternização dessas crianças aqui fazendo essa interação assim no momento de alegria do pátio do Corpo de Bombeiros um momento muito feliz, uma tração e essa felicidade, mostrar a população brasileira mostrar a população que o Corpo de Bombeiros também é amiga da população fazendo essa interação com esse momento aqui juntamente, ela só ganha muito gostoso aqui nesse momento e é isso aí gente, valeu, fui!